Estou com esses pedacinhos de retalho aqui, ó. Vamos ver o que vai dar pra fazer, ó. Daqui a pouco eu mostro. Bom, aí eu peguei uma base de TNT, gramatura 100, passei um babadinho de elanca aqui, ó, pra aproveitar os retalhinhos de sobra que tá ali. E coloquei aqui no centro um pedacinho de tecido. Agora eu vou colocar os bicos, vou começar do meio para fora. Vou começar do meio para fora, colocando os bicos. Bom, e como eu falei, eu vou começar fazendo os biquínis do centro para fora. Eu vou colocar os biquínis aqui, ó. Dobre dois dedos, né, como já passei em outros vídeos aí. Dobre dois dedos, faz o biquínis e coloca aqui, ó. E vai indo do centro para fora. Aí, já coloquei os bicos, a primeira carreira, né, ficou assim, ó. Agora eu vou passar uma costura toda em volta, até terminar aqui, depois eu vou colocar outra carreira de bico por cima. Bom, aí já terminei de passar a primeira carreira. Olha, ficou assim. Agora eu vou costurar em volta, até terminar, chegar aqui no final dos bicos, né, e vou passar uma outra camada de bicos. Segunda camada. Bom, já passei a primeira carreira, né, e costurei em volta assim, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar mais uma carreira de bicos. Eu passei a segunda carreira de bicos, ó. Tá vendo? Segunda carreira, agora eu vou costurar em volta, até chegar no final dos bicos. Bom, gente, passando a segunda carreira de bico, né, terminando de costurar aqui, ó. Tô com o celular na mão, tá ruim. Mas é isso, ó. Tá vendo, ó, como vai ficar? Tá vendo? Tá vendo? Bom, aí aqui, ó, no finalzinho aqui, onde que fica o restinho dos bicos aqui no final, eu dobro e dou o acabamento assim, ó. Tá vendo? Ó. Vou dobrando e passando a costura aqui, ó. Bom, gente, eu não gostei do meu acabamento aqui, tá vendo? Que eu virei a beirinha pra dentro, ó. Agora, eu vou passar mais uma carreira de elanca aqui com preguinhas aqui, entendeu? Eu não gostei, então, eu vou dar um acabamento melhor aqui, ó. Terminei o tapetinho. Como eu não tinha gostado daquela beirinha virada, né, aí eu coloquei um babadinho de elanquinha por cima. Ficou melhor. Eu já fiz com aquela beirinha virada, mas hoje eu não gostei da beirinha. A beirinha virada, entendeu? Aí eu coloquei mais esse babadinho por cima. Então, é isso aí. Espero que gostem, curtem, compartilhem, se inscrevam no canal. E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E Deus abençoe a todos. E aí